O sonho de implantar um espaço educacional infantil foi realizado por um grupo de educadoras no Jardim Rádio Clube em Santos. Trata-se da Associação Mundo Novo, que oferece creche gratuitamente para mais de 100 crianças. Nesta casa são atendidas crianças de 1 até 3 anos e 11 meses de idade. A presidente da instituição conta qual a proposta da creche. A proposta é atender as crianças que as mães necessitam desse trabalho, para que elas possam trabalhar, estudar. E as crianças que precisam desse atendimento para passar o dia tendo alimentação, tendo um lugar para ficar, com atividades pedagógicas, atividades educacionais e para brincar. Em atividade há 12 anos, Ângela revela como tudo começou. A Mundo Novo era uma escolinha particular que funcionava aqui na Álvaro Guimarães e que o dono não estava conseguindo mais levar. E aí eu e outras meninas estagiárias entramos para fazer estágio, para acompanhar as crianças e nós começamos a tocar o projeto. De uma creche que funcionava das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Com 5 anos de funcionamento, nós já tínhamos montado uma associação e aí passamos a ter um convênio com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação de Santos, com a Prefeitura Municipal. O atendimento aqui é em período integral, onde as crianças têm direito a 4 refeições e todo o suporte necessário para o desenvolvimento educacional e social. O nosso atendimento, ele visa principalmente ensinar a criança todos os hábitos de higiene, de saúde, o início da alfabetização, a questão da convivência social, né? Todo o trabalho de brincadeiras, porque são crianças que têm que aprender a brincar, eles são muito novinhos quando vêm para cá, então eles vão aprender a brincar. Mas garantir todo esse trabalho em prol desses baixinhos não é tarefa fácil. Segundo Angela, apesar da verba da Prefeitura, os recursos não são suficientes para todas as despesas da creche. Porque a parceria com a Prefeitura, ela permite que a gente mantenha o básico de uma entidade, o básico da creche, que é a alimentação e os funcionários e aluguel do espaço, do imóvel. Na questão da manutenção, a gente tem grandes dificuldades, porque o valor de manutenção é sempre muito alto, né? E que alternativas a instituição encontra para se manter? Vendemos doces na porta da creche, nós participamos da festa inverno, que é durante o ano nosso grande coringa, que é onde vem a maior parte do recurso que entra na creche fora, o subsídio da Prefeitura. Nós fazemos rifas, nós fazemos festas. E todo esforço é válido para ver o sorriso nos rostos dessas crianças, que encontram aqui um ambiente acolhedor e feliz. E para Angela, um trabalho que vale muito a pena. O que você fizer para uma criança, ela te retornar com um sorriso, já valeu o teu dia. Não interessa nada, não interessa inflação, problema, conta para pagar, não interessa nada. E eu acho que a minha equipe se sente assim também, né? Com todas as dificuldades, com todos os percalços, na hora que você recebe aquele abraço de manhã, aquele beijo, aquele tia, 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 sabe? Aquele sorriso, isso vale. Eu acho que quem trabalha com criança, tem que gostar de criança. Tem que querer estar ao lado das crianças, tem que gostar de brincar, porque senão não vale a pena. E quem quiser ajudar a Associação Mundo Novo, pode ligar para o telefone 3299-5204.